A ideia foi de um grupo de jovens políticos que estavam à frente da administração no período de 93 a 96. Você fazia parte desse grupo? Eu era, na época, secretário de indústria e comércio, uma secretaria nova que Soiolso criou, na época o Soiolso era o prefeito. Vicente Tiãozinho, que atualmente reside em Venedinha, que é até prefeito de Venedinha, era o vice-prefeito. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a .com Música e Notícia. Hoje no programa, presença ilustre do empresário Oswaldo Ferreira Araújo, de não, de não, seja bem-vindo a .com Música e Notícia. Boa noite, Jailto. Boa noite, ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui com você. Para quem não conhece, já foi vereador por vários mandatos, foi secretário, é um conhecedor do setor público e também do setor privado. Afinal de contas, para quem não conhece, ele é empresário do setor da produção de cerâmicas, está aí ativo no Distrito Industrial. Ele participou da implantação desse processo do Distrito Industrial, participou da implantação desse bairro do Distrito Industrial, isso na década de 90. E foi esse o motivo do convite para que ele estivesse presente aqui com a gente hoje. De não, inicialmente, como é que surgiu essa ideia, criar um Distrito Industrial em Turmalina? Quando foi que isso aconteceu? Ailton, em primeiro lugar, a ideia foi de um grupo de jovens políticos que estavam à frente da administração no período de 93 a 96. Você fazia parte desse grupo? Eu era, na época, secretário de Indústria e Comércio, uma secretaria nova que Soelcio criou, na época o Soelcio era o prefeito. Vicente Tiãozinho, que atualmente reside em Venedinha, foi até prefeito de Venedinha, era o vice-prefeito. E era uma equipe muito coesa, uma equipe muito voltada para uma política desenvolvimentista. Sim. E cobre a mim a secretaria de Indústria e Comércio. Então, logo no início da administração, nós, o governo, percebendo que as terras que rodeavam Turmalina eram propícias a um Distrito Industrial, nós fizemos a proposta, juntamente, na época era a Césita Energética, para que ela fizesse a doação de uma área para que fosse implantada aqui em Turmalina um Distrito Industrial. Uma coisa, assim, muito difícil na época, porque o Brasil era pouco falado em indústria. E um projeto futurista para a época. Futurista. Era mais um país voltado para a agricultura, pecuária. E a indústria estava mais concentrada em São Paulo, Minas Gerais, mais ali em Contagem, que estava iniciando na sua área industrial também, Betim. Enfim, era uma questão, assim, até de... Nós éramos taxados, na época, como ilusionistas de falar em indústria em Turmalina. E hoje, nós temos, assim, uma absoluta certeza que o que segura a economia de Turmalina hoje é o Distrito Industrial, né? É claro que Turmalina é uma cidade que tem uma economia diversificada, é uma vantagem que tem hoje para que a cidade progrida e cresça, que seja uma economia diversificada. Então, nós temos hoje aqui leite, nós temos café, nós temos o setor de indústria moveleira, né? A civil cultura, a questão das cerâmicas em si. Enfim, hoje a economia tem o funcionalismo público. Então, com essa cesta de segmentos, faz com que Turmalina seja uma das melhores cidades para morar e viver em Minas Gerais. É claro que, infelizmente, os últimos anos tem sido de muita dificuldade no setor público e isso acaba gerando uma desconfiança no setor empresarial e aí diminui os investimentos, né? E com isso acaba todo mundo pagando o pato, né? Todo mundo se envolvendo, de uma certa forma, com as dificuldades do momento. Mas nós hoje, graças a Deus, Turmalina é uma cidade que tem hoje um futuro muito grande com relação a todos os segmentos que, porventura, você quiser empreender. E também o povo de Turmalina também é um pessoal muito empreendedor. E isso contribuiu, né? Nós tivemos recentemente, por exemplo, celebrando, você viu uma entrevista sua com o Antônio Pereira. Por exemplo, o Antônio Pereira, há 20 anos atrás, nós estivemos lá na empresa dele agora, celebrando os 20 anos da sua indústria, ele se propôs, à época, a montar uma indústria em Turmalina, né? Numa época muito difícil, né? Muita dificuldade. E ele começou, como nós vimos, eu vi uma entrevista dele com duas máquinas e praticamente as pessoas da família dele. Ele foi um dos que acreditou no projeto? Acreditou no projeto. E também a própria Cerâmica Turmalina, que, na verdade, a Cerâmica Turmalina é a pioneira do Distrito Industrial. E ali começou. Quando as pessoas descobriu que aquela área era uma área que poderia ser futura para que as suas indústrias desenvolvessem, foi quando todo o ex-empresário de Turmalina foi para lá. Enfim, é uma ideia na época futurista e que deu certo, né? Hoje o Distrito Industrial foi ampliado, infelizmente, a outra parte do Distrito, que nós também tivemos uma participação muito grande, juntamente com o Prefeito Zailson, no mandato anterior de 2007 a 2012, né? E que teve também, assim, uma arrancada muito boa nessa questão do Distrito Industrial. Enfim, é uma área que você, hoje, quem está instalado lá hoje, tem mercado com seus produtos para todo o Brasil, né? Hoje nós vimos lá que as empresas do Distrito Industrial, hoje exportam para toda a parte do país. A empresa, a Cerâmica Turmalina, que é uma das pioneiras também, ela hoje contribui no desenvolvimento, né? No emprego, direto e indireto, para todo o Valo de Ritonha, Norte de Minas, enfim, Valo do Mocuri. Hoje ela está, hoje, mais em 100 cidades da região. Então, não deixa de ser gratificante, né? A gente saber que nós tivemos participação direta naquela área ali, né? Naquela criação do Distrito do Distrito. E também ter, a gente ter reconhecido por grande parte dos empresários que lá estão, como nós tivemos, assim, uma participação muito grande para que fosse implantado aquele Distrito Industrial que, hoje, é tão importante para a cidade. Você tem conhecimento de projetos dessa natureza em outros municípios próximos aqui à Turmalina? Porque a gente ouve falar muito no Distrito Industrial de Contagem, e na Zona Franca de Manaus, e no Distrito Industrial de Turmalina. Você tem conhecimento de cidades que desenvolveram esse projeto? Para você ter uma ideia, Ailton, na época que nós instalamos esse distrito aqui, nós trouxemos para cá um escritório da FIENG, um núcleo de apoio da FIENG, que nós instalamos. Que é a Federação das Indústrias do Estado de Minas. E nós tivemos, na época, procurando, junto ao governo do Estado, apoio para que ele fosse implantado. Era uma ideia tão, assim, muito grande, porque, na época, quando falavam em Distrito Industrial, eles falavam em cincão de contagem, enfim. Não existia essa ideia de você criar uma estrutura e falar que vai ser um distrito, igual hoje. É claro que ele está ainda aquém, precisa de muito investimento ainda, para chegar naquilo que a gente sonhou lá atrás. Mas todos que estão aí estão fazendo um pouquinho, e eu tenho certeza que uma hora ele vai chegar naquilo que realmente ele foi almejado. Mas não existe, você pode olhar. Hoje, você pegou uma cidade, hoje, do Porto da Nossa, que tem lá indústria fulana de tal, distrito industrial local, não existe. Você pode procurar no dedo, tem uma ou duas. Agora, recentemente, parece que Veredinha, parece que também está... Implantando no distrito. Implantando no distrito. E parece que, lá agora, eles estão pedindo participação já de quem for empreender, que já entre com recursos para poder fazer a infraestrutura, que também não é uma ideia boa. E, na época, a ideia foi muito boa, foi uma ideia inovadora, mas ainda não tinha ainda essa ideia. Até porque ninguém nem queria lote lá. Eu saía com 200 lotes, que lá foi 200 lotes na época, de mil metros cada um, e saía oferecendo e pedindo para que as pessoas fossem para lá e que eles escolhessem uma área que eles quisessem, que a gente passava para ele a terra, para que ele implantasse a indústria, e de graça, e ninguém queria. Então, imagina se fosse daquela época, falar para ele que ele tinha que pagar para poder ir para lá. Senão que hoje tem muita gente arrependida por aí. E aí a cidade tinha perdido, porque ele não tinha sido implantado. E hoje não. Hoje, todo mundo sabe que lá vale, que lá é um local que tem futuro e que quer ir para lá a maioria das empresas que estão se instalando no município. Não vai mais, porque os espaços estão quase todos tomados e cada dia acontece uma indústria nova. Perfeito. Nós estamos recebendo aqui na Ponto Com Música e Notícia o empresário Oswaldo Ferreira Araújo, o Dinão. Você que nos acompanha aí pelo aplicativo, você tem acesso ao áudio. E você que nos acompanha pela página principal da rádio e também pelas redes sociais, tem acesso aí, nesse momento, a imagens aéreas do Distrito Industrial, esse belíssimo empreendimento que fica aí às margens da BR-367 aqui em Turmalina. Agora, falando especificamente sobre a cerâmica turmalina, Dinão, quantos funcionários vocês empregam hoje? Como é que funciona o seu modelo de produção? A gente tem informação aí sobre alguns produtos que são novidades no mercado, inclusive. Pincela alguma coisa para a gente a respeito da cerâmica turmalina. A cerâmica turmalina, ela está completando 26 anos de existência e, na sua criação, hoje está na sociedade, meu irmão, o Marcos, que é da nossa família, e o Vicente Chavolé. Os demais vieram em função de algumas alterações contratuais que houve na empresa. Agora, por exemplo, está o Jânio Pires, que já está há bastante tempo na empresa, concluindo a parte societária. É uma empresa pioneira, uma empresa que começou com oito funcionários, na época, praticamente, a nossa família é adolescente, e que vem resistindo a tudo e a todas as dificuldades que teve nos últimos 26 anos. Hoje, a empresa tem um número razoável de colaboradores, mas também, como disse anteriormente, a empresa que vende para mais de 100 cidades na região. Então, ela, entre emprego direto e indireto, são muitos empregos. Tem contribuído com várias, mais de 100 cidades, na região do norte de Minas, do Vale do Mucuri, aqui no Vale do Rio Doce, aqui na Zona da Mata, aqui no Vale do Jequitinhonha. Enfim, ela tem resistido, tem inovado. Por exemplo, agora, por exemplo, a cerâmica, ela está lançando, já lançou, e hoje é um sucesso, hoje, da cerâmica, a telha dupla pigmentada. Uma telha que tem sido, assim, muito procurada. Tem um mercado hoje firme, está sendo um mercado muito firme. E, enfim, cada dia que passa, nós temos procurado melhorar a qualidade dos produtos da empresa. A empresa que tem quatro sócios, e todos trabalhando muito. Praticamente, a administração, ela é uma administração compartilhada. É os sócios, os encarregados, a gente tem muita humildade de escutar os nossos encarregados, para tentar melhorar as coisas que acontecem dentro da indústria, para que funcione melhor o andamento da empresa. Vocês desenvolvem projetos com outras empresas parceiras também? Sim. Basicamente, a empresa, a cerâmica, ela hoje, ela vende para revenda, e para empresários da construção civil. Atendemos, nos governos anteriores, o Minha Casa e Minha Vida. Praticamente, todas as casas do Minha Casa e Minha Vida, de Montes Lares, de Três Maria, e de outras cidades, de porte médio aqui da região, saíram os produtos da cerâmica turmalina. É uma parte do território turmalinense que virou tijolo e está hoje integrando as residências dessas pessoas. E a empresa, ela tem procurado estar atendendo da melhor forma, para que as pessoas que adquirem o produto da cerâmica se sintam atendidas, se sintam satisfeitas com o produto que adquiriu. Nós estamos aqui já chegando na reta final desse nosso quadro aqui na Ponto Com, Dinão. E, antes de encerrarmos, nós temos a informação que você é festeiro do Rosário 2019. Você e a sua esposa? Não, eu e minha irmã. Minha família. Você e a sua família, no caso? Minha família, é. Você e a sua irmã? Minha família, quando chegou de volta, que tivemos lá para São Paulo, lá fora, nos anos 70 e parte de 80, quando retornamos para a Turmalina em 83, nós, minha família, veio a morar no bairro do Rosário, lá na rua Minas Novas. E meu pai, sempre, Deus de criança, ele falava da grandiosidade, que era a festa do Rosário. E a gente sempre teve em mente de um dia fazer essa festa. Planejamos, né? Tem quatro anos atrás, a gente procurou as pessoas mais envolvidas diretamente com a festa lá no bairro, especificamente a família da dona Lourdes, e mostramos para ela, demonstramos a ela, o nosso interesse de ser o festeiro de 2019. Então, ficamos quatro anos para frente, já deixamos tudo mais ou menos planejado com eles, com a comunidade, e estamos aí nessa, nessa, empleitada agora de fazer a festa. A festa do Rosário, é uma festa que tem, assim, vindo com muito sucesso nos últimos anos, né? Todos os festeiros que tiveram fazendo a festa, foi uma festa muito boa. E a gente, eu e minha família, nós vamos estar coordenando esse trabalho, e vamos buscar apoio junto à sociedade e turmalinense. A gente que tem sido, assim, também, muito participativo em todas as áreas, as atividades da vida turmalinense, então, agora, a gente vai pedir para que eles nos ajudem. A gente vai, essa semana, agora, no início do mês de abril, nós já vamos procurar as pessoas que vão nos ajudar mais diretamente, procurar a paróquia, e para que a gente comece a planejar. É em outubro? É em outubro, a festa é em outubro. Nós já estamos em abril, então, se não planejar, você não faz. Você não pode chegar de uma hora e querer fazer uma festa. Aí, as coisas, talvez, não vão funcionar. Então, nós vamos procurar agora, criar uma comissão, buscar aqui, com você, que é o nosso grande radialista aqui da cidade, empresário do setor de comunicação, para a gente criar uma estrutura na internet para poder trabalhar essa ideia da festa, para que, no final, a gente chegue com um documentário. Eu vou estar pedindo e buscando, junto daquelas pessoas que têm informação com relação às festas anteriores, para que participem desse trabalho que nós vamos estar empreendendo, para que, no final da festa, a gente tenha um material que possa ser produzido, ou uma revista. E é um resgate da história da festa. Uma revista, ou um livro, para que as pessoas possam saber da história da festa do Rosário em Turmalina. Muito bem, esse foi o Oswaldo Ferreira Araújo, conhecido popularmente como Dinão, festeiro do Rosário, agora em 2019, um dos proprietários da cerâmica Turmalina, muito obrigado, Dinão, pela sua presença aqui na Ponto Com Música e Notícia. Volte mais vezes, inclusive, para falar sobre a festa do Rosário. O espaço aí fica para as suas considerações finais. Bem, eu quero agradecer você, ouvinte da Ponto Com Música e Notícia, e quero falar para você da satisfação de estar aqui novamente com você. A gente que já teve várias oportunidades de estar aqui, né, trabalhando junto com você aqui, divulgando as nossas ações, quando nós tivemos a oportunidade de prestar quase 30 anos de serviço, né, para a comunidade turmalenense, e a gente vai voltar sim. E eu espero contar com você, contar com toda a população, para que nós possamos já tocar na nossa vida aqui na cidade, fazer a festa do Rosário, e que todos estejam participando conosco, para que seja uma festa, assim, da forma que turmalenense gosta de fazer as coisas, né, uma festa bonita, e... E viva a Nossa Senhora do Rosário! E viva a Nossa Senhora do Rosário! E a Nossa Senhora do Rosário! E aí E aí Fazendo o plantio de área quase aqui no Perinto Urbano de Turma Luna E fazendo o plantio irrigado Aquilo me deixou extremamente consternado Porque tem uma barragem aqui na cabeceira do Fanha que está praticamente seca É uma característica inclusive da conferência Nós nos reunimos todos os domingos a uma hora da tarde E eu aproveito para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo Estejam convidados a fazer parte da conferência É uma instituição de caridade, sem fins lucrativos E que todas as pessoas que participam da conferência são voluntários É um exemplo de vida, lutou comigo lá Cinco, seis, sete anos de luta E nunca vi ele reclamando de nada Não é aquele paciente que falava assim Olha, não tem um carro pequeno para me levar Ele estava com o problema de oncologia E viajava de ônibus Sem reclamar Esse paciente marca uma fé com a Bíblia Sempre, sempre falando em Deus Sempre com sorriso Turma Alina vai agregando Minas Novas Então é um trabalho muito árduo Muito grande que tem que ser definido Mas a gente aos poucos Está atingindo objetivos, vitórias E nós estamos muito satisfeitos Com o que vem sendo desempenhado E a mobilização Não é só esse fanado, gente É o povo fanadeiro E aqui quando eu falo povo fanadeiro É o povo dos quatro municípios Que tem que lutar pela sua maior riqueza Eu te agradeço, viu, Ailton? Boa tarde a todos Antigamente, no tempo que eu era criança Era uma beleza isso aqui Mas agora, se a gente quiser água ali Fiquei, tem que tirar do terreno Do outro, longe Distância de dois mil metros de mangueira Para poder ter água Todo mundo de banda de cá Ninguém de banda de cá tem água Água vende de lá Todo mundo que mora do lado daqui do rio Busca água no terreno dos outros Porque não pode usar essa água, hein É um crime, né, Dona Aparecida? É Do jeito que a gente foi criado aqui, né Com a água aí A gente fazia comida com a água A gente usava água Não para beber Porque tinha uma aguinha limpinha lá embaixo Que a gente bebia Mas tomava a pão E pegava, pegava E hoje nem os peixes daqui não prestem Não sobrevivem Nem os peixes daqui não prestem Eu mesmo tenho a água Tá certo Não é orgulho não Porque não dá para comer Vale do jeito que te olha Vale, eu amo você .com, música e notícia Só a .com toca as melhores bandas de rock do planeta Peki Fast Noonya O Enfim .com em .com